O nosso ouvido, ele não existe na gente com a função de mixar música. Nosso ouvido, nossa audição, nossa visão, nosso olfato, nosso paladar, tudo isso existe com a função de sobrevivência, para a gente sobreviver num planeta de matéria. Assim como vários dos nossos sentidos, nós somos extremamente adaptáveis. Então, se você está num ambiente que você entra nele repentinamente e está com um cheiro de queimado, você sente. Mas quem está lá dentro não sente mais, porque se eu não me adaptar a nada, a ventoinha do computador me deixaria louco. A luz, às vezes você acorda e sai lá fora, você não vê nada, está tudo branco. Daqui a pouco sua visão se adapta àquela claridade. A mesma coisa ou o oposto. Você apaga a luz para ir dormir, se você precisa ir no banheiro, você não enxerga nada. É um breu. Mas se você esperar cinco minutinhos, você vê o quarto inteiro. A própria lua que entra pela frestinha da cortina já é suficiente para você ver que tem uma cama. Talvez você não consiga ler o jornal, mas você enxerga o quarto. Então, tudo é adaptável. Ok, tendo dito isso, a audição é adaptável. É aí que é o problema para a mixagem. Porque qualquer coisa que está fora, muito rápido você se acostuma com ela. Tem muitas coisas, muitos detalhes que precisa de um tempo hábil para você programar a automação dos tom-tons e tal. Mas, sim, no sentido de você não ficar num looping eterno a ponto da sua audição perder a referência. Volta, ouve a música do início de novo, ouve uma outra coisinha, toca a música do início de novo. Não existe para mim ver qual é o volume da voz de um refrão se eu não estiver vindo do ar. Ponto final. Como que eu sei que a voz está alta? Eu só sei que a voz do refrão está no volume certo se eu vier ouvindo de antes e chegar no refrão. Eu ficar em looping no refrão em oito compassos, o volume que a voz tiver eu vou achar ele bom. Eu vou deixar o vídeo do 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 vídeo